Olá otimizadores, sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal caso você não me conheça, eu sou o Daniel Imamura, especialista em SEO e hoje eu vou te ensinar a famosa técnica do queijo para você aplicar aí nos seus projetos de SEO mais especificamente ali na hora que você estiver vendendo um projeto de SEO como que funciona essa estratégia? não sei se você já foi numa feira livre, num mercadão algum lugar que tem um profissional ali que vende queijo e aí o que acontece? ele fica alguém ali na frente da barraquinha, do local da venda e fica fazendo o que? cortando um pedacinho de queijo e entregando para as pessoas que estão passando ali na frente da loja ou às vezes tem um balcãozinho com uns palitinhos assim que você pode degustar um pedacinho de queijo e aí quando você prova, você vai falar, nossa esse queijo é maravilhoso, é muito bom, muito gostoso, isso aqui e aí o vendedor ali, essa pessoa que te deu a demonstração ali, a degustação do queijo te explica qual que é aquele queijo, porque que aquele queijo é tão gostoso, como que ele foi feito, etc, etc tudo para que você entenda que, putz, realmente eu preciso levar esse queijo para casa porque ele é muito bom e aí ele só tem que fazer o que? fechar a venda, te mostrar ali que tem um monte de tamanhos daquele queijo que você gostou tanto e aí você vai levar aquele e provavelmente ainda muito mais e se bobear, leva uma goiabada junto para comer com o seu queijo e é isso que a gente pode fazer também com o SEO sim, dá para fazer e eu vou compartilhar aqui na minha tela alguns slides que eu utilizo todos os dias nas minhas propostas comerciais ou melhor, nem na proposta é no meu primeiro contato com o cliente para dar essa degustação aí da qualidade técnica do meu SEO então vamos ali para a tela do computador então esse aqui são alguns slides que eu utilizo nas minhas reuniões e principalmente na primeira reunião que eu tenho com o cliente por quê? óbvio, depois de ter feito aquela parte introdutória falando sobre mim, sobre a minha agência o que eu vendo, o que eu faço, etc qual é a introdução que eu dou para esses slides? eu falo, ó eu fiz uma breve análise do seu site para que você possa já enxergar algumas oportunidades que talvez você não esteja vendo esse slide aqui eu usei hoje, inclusive é bem quentinho esse slide aqui e o que eu comecei a explicar? qual foi a minha degustação do meu trabalho de SEO para esse potencial cliente, né? estou negociando com ele ainda mas ele ficou bem feliz com as informações que eu trouxe eu mostrei que esse site aqui ele estava indo super bem crescendo o seu posicionamento orgânico chegou a ter cerca de 9 mil visitas orgânicas mensalmente mas alguma coisa no finalzinho do ano passado derrubou o site desse cliente e hoje praticamente ele não tem acessos orgânicos mais e o cliente falou nossa, é verdade quando chegou no final do ano passado a gente trocou de site e a gente parou de ter muitos acessos você tem razão já mostrei aqui para o cliente que ó, eu sei do que eu estou falando você não precisou me falar essa informação e eu consegui descobrir sozinho aí, eu ainda trouxe mais um slide aqui mostrando que, por exemplo eu sei exatamente quando foi de junho, julho para agosto acabou de julho para agosto terminou ali de você estar bem indexado hoje você só tem 12 palavrinhas ali posicionadas no Google e nada mais só que você já teve mais de mil palavras-chave indexadas aí para o seu site aí o cliente começa a entender que putz, esse cara aqui que está me explicando ele sabe como resolver o meu problema ele sabe do que ele está falando porque ele descobriu tudo isso sem eu ter dado nenhum acesso sem nunca ter nem falado com ele imagina se eu o contratar o que ele não pode fazer pelo meu negócio aí eu mostro esse dado outro dado que também eu costumo mostrar também é, por exemplo, um print do PageSpeed Insights e mostrar que, por exemplo o desempenho do site dele para mobile não está legal, a nota está baixa a gente pode melhorar eu falo que tem quesitos técnicos que a gente pode trabalhar para melhorar o posicionamento dele porque isso aqui é importante para o algoritmo do Google você ter uma boa experiência de navegação isso aqui entrou em vigor desde o comecinho do ano passado mostra também a nota para desktop e assim por diante então esses slides são a minha degustação posso colocar vários outros aqui isso aqui são alguns exemplos bem simples que você pode utilizar aí no seu dia a dia que vão mostrar ali um pedacinho da qualidade técnica no seu trabalho e às vezes são informações que na verdade, na maioria das vezes o cliente ele não tem ideia de que ele tem esses problemas que a nota dele está baixa mas você já chega com essa informação que é a sua degustação e você mostra eu sei resolver todos esses problemas e ainda sei expandir ainda muito mais os seus resultados vamos fechar? é mais ou menos nessa linha aqui que eu utilizo esses slides eles são ali vamos dizer uma forma de já mostrar valor na primeira conversa que eu tiver com o cliente porque se ele não sabe resolver e provavelmente não sabe porque está ali há meses com esse problema a gente consegue pegar ali e mostrar que a gente tem domínio a gente manja do que está falando o nosso serviço é bom igual o pedacinho de queijo que você pode receber ali quando você está passando no Mercadão na Feira Livre você vai receber aquele pedacinho de queijo e você já provou você já sabe que é bom e é só um pedacinho imagina na hora que você levar o queijo inteiro tá bom? espero que você tenha gostado de mais essa dica aqui aplica ela aí que eu tenho certeza que você vai fechar muito mais projetos de SEO aí na hora que você estiver negociando comece isso aqui já na primeira reunião com o seu cliente não tenha medo de mostrar essas informações afinal de contas para resolver todos esses pontos a gente sabe que tem muita coisa para ser feita e não vai ser simplesmente mostrando três, quatro slides que o cliente vai saber o que ele precisa fazer para ter o melhor SEO aí que é o seu tá bom? então obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui se você gostou já deixe seu joinha se não é inscrito no canal se inscreva ative o sininho para receber todas as notificações e a gente se vê no próximo vídeo ou numa próxima aula aqui no meu canal até lá tchau Tchau.